Bom, sou o Thiago da empresa Gesso Artilar, Gesso Artilar, vamos lá, a gente vai fazer um bocarrinho aqui ó, não sei se vocês conseguem enxergar, a gente vai começar aqui ó, nessa parede reta aqui ó, e a gente vai fazer esses quadros aqui, talvez vocês não consigam enxergar, vou trazer mais perto aqui ó, ver se vocês conseguem enxergar, a gente vai fazer esse desenho aqui pra cliente Tamires, porque ela quer que a casa dela fique perfeita, tá, então a gente vai fazer aqui, vamos passar o passo a passo aqui, eu vou pedir pros meninos gravarem, E depois a gente vai colocar como ficou no final, tá bom? Vamos acompanhando aí Você traçou a mãozinha né? Ela, ela, parou Fala galera, tudo bom? Ó, a gente acabou de montar aqui ó, os bocarrinhos, na outra parede também ó, tá vendo? Olha como tá ficando ó, de um lado da parede e no outro lado, a gente tá montando aqui, daqui a pouco a gente vai, já vou pedir pro Marcos passar a seladora, e amanhã eu vou poder pintar aí, tá? Daqui a pouco eu vou dar o acabamento, que a parte mais chata dele, tá vendo ó, tô com as emendas ainda, a parte mais chata disso é poder dar o acabamento, então agora eu vou dar o acabamento, e mais tarde eu já terminei o acabamento, pra amanhã poder pintar, que eu trouxe eles secos, pra poder pintar secos, tá? Vamos acompanhando aí A gente tá pintando aqui ó, fala Marcos Dá um oi pra galera aí Fala Thiago, tudo bom? Tudo bom? Primeiro dia, estamos aqui A gente fez os bocarrinhos aqui ó, tá vendo? Coloquei esses bocarrinhos, deu o acabamento nele A gente tá fazendo aqui ó, a parte dos bocarrinhos aqui, a gente tinha começado já a tarde, e... mas estamos dando o andamento, amanhã eu mostro, completamente finalizado, tá bom? Eu vou colocar aqui pra vocês poderem ver E aí 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 Fala galera, tudo bom? Acabamos de finalizar a obra aqui ó, os bocarrinhos colocados aqui, a gente pintou essas paredes aqui, passamos essa corrida, deixamos tudo pintadinho Tá vendo? Olha que raso de luz bonito E a gente começou ele dessa pontinha aqui, vamos ver se tá pra você ver, opa, dessa pontinha aqui, essa que apareceu foi a dona do apartamento, gostou? Gostei Fala alto Maravilhoso, agora não foi imaginado Agora deu Tá bom? Você que curte o nosso canal aí, continua curtindo, passa, compartilha, tá bom? Gesso Artilar com dois L's, valeu? Falou!